Guitarra Só ela deve entender Só ela deve saber Estou falando de amor Cantam os grilos no campo E um pássaro no ramo Ninguém dorme nessa noite E menos ela que agora Escuta o riacho e suspira Lua prata no céu Há uma galuma que passa Guitarra minha toca baixinho E mesmo com a mão incerta Toca guitarra que é hora É hora de dar-lhe tudo bem O que há no meu peito Dizer-lhe a Deus também Tenho direito E amá-la como nunca É hora de respirar um pouco de ar puro Um prado é verde quando é primavera O sol é quente mas a noite espera Por agora A noite está tão serena Eu dormindo em seu seio Deus que me bate o coração A gente sonha e agora Dorme guitarra que é hora É hora de dar-lhe tudo bem O que há no meu peito Dizer-lhe a Deus também Tenho direito E amá-la como nunca Amem ninguém É hora de respirar um pouco de ar puro Um prado é verde quando é primavera O sol é quente mas a noite espera Meu ora Meu ora Tra-la-la-la-la-la-la… Lala, la 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 la, la la la, la 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 la